E uma questão que eu tenho também é em relação a alguns modelos de negócio que tem ali dentro do tipo de seguro que você pode fazer. Por exemplo, eu lembro de você ter falado para mim um formato onde eu conseguiria ir pagando ao longo do tempo, depois de acho que 10, 15 anos, alguma coisa assim. Se eu quisesse parar de pagar, eu conseguiria pegar uma parte desse dinheiro e voltar? Como que funciona isso? Dentro dos seguros personalizados, a gente tem duas famílias, basicamente. Seguros temporários e seguros vitalícios. Qual que é a grande diferença? Temporário, ele vai fixar um período. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Tenho um filho, o B, com 7 anos. Em tese, eu tenho uma responsabilidade com ele de 18 anos até ele se formar. 18 anos mais, então 25 saindo da faculdade. Esse é o meu compromisso maior com ele. Não que eu não vá ajudar. Meu pai brinca que o presente sempre fica mais caro depois. Mas enfim. Mas uma falta que traria um grande prejuízo para ele e para a educação dele. Então, eu projeto um seguro temporário, que ele custa menos a curto prazo. Então, o seguro vai durar 20 anos. Vai ter uma cobertura de, vamos supor lá, 1 milhão, que é para a educação dele, para a conta ficar fácil. E nesse período, não acontecendo nada, o seguro deixa de existir. Seguro, seguro, paguei. Qual que é a contraprestação da seguradora? Ela me deu cobertura naquele período. Segunda opção, o vitalício. É aquele que a gente paga por X período. Exemplo, 10 anos. Comprei o patrimônio. Ou seja, quitei a minha pólice. Grande diferença. Seguro temporário, aluguei uma casa. Seguro vitalício, comprei uma casa. Comprei essa pólice. Aquela cobertura é corrigida por inflação desde hoje até o dia que acontecer, o evento morte. Ou, eu tenho a opção, depois que eu quitar esse aportes do décimo ano, de resgatar ou a integralidade, dependendo da sua saúde, um pouco menos, se estiver debilitada, ou até ter lucro financeiro com esses aportes. Eles têm uma rentabilidade, que é o IPCA, mais 3% atuarial. O que é o atuarial? Até 3% atuarial. É justamente, ele rende mais se você for mais saudável. Então, o jovem tem uma rentabilidade, digamos assim, melhor desse fundo de reserva. Ou seja, eu basicamente contrato um seguro hoje, aí passa 10 anos, falei, ah, cansei de pagar seguro, não estou mais afim, e assim por diante. Eu posso ligar para você, ou enfim, para a seguradora, e falar assim, ó, eu quero o dinheiro de volta, não sei, eu acho que não é inteiro, né? Muito provavelmente não deve ser inteiro. E aí eu consigo pegar todo o montante que eu investi em 10 anos, ficar seguro durante esses 10 anos, e ainda reaver esse dinheiro. A depender do planejamento, sim, né? E o grande legal, assim, o grande legal ficou ótimo. Mas o legal disso é que você já consegue, na contratação, ter a projeção de quanto que você vai resgatar, tá? A reserva já é pré-definida na contratação. O que vai ser atualizado ali? Inflação, que a gente não tem como saber, né? Às vezes pode bater 10, 5... Mas nesse ajuste de inflação IPCA+, alguma coisa, não importa a inflação, né? Você vai ter juros real, ou seja, seu poder de aquisição, ou aquele montante, ele vai ser protegido de acordo com a inflação do momento. Então não é uma coisa que você pode perder dinheiro e nem perder poder de aquisição. Você vai ser sempre corrigido, né? Então a gente está bem tranquilo nessa parte. E as pessoas falam, ah, Fernando, investir? Então eu estou investindo ou seguro? Os dois, gente, tá? Um não exclui o outro. Um vai fazer com que você compre sua casa, ter uma aposentadoria tranquila, viaje, passeio, mantenha padrão de vida. E o outro que, se acontecer alguma coisa, nenhuma ferramenta no mercado financeiro vai te dar uma liquidez tão gigantesca... Tão rápida. Tão rápido, livre de imposto, que vai garantir essa eficiência.